A nova diretoria da FAMURS, Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, tomou posse nesta quinta-feira, no último dia do 36º Congresso de Municípios em Porto Alegre. O governador José Ivo Sartori prestigiou o evento. A presidência no período 2016-2017 fica com o prefeito de Arroio do Sal, Luciano Pinto. E enfrentaremos junto essa crise. Os prefeitos têm muito a ajudar neste momento, muito a contribuir e queremos ser parceiros para que a gente possa superar esses momentos de dificuldade. É um momento de sacrifício de todos e de pensar num bem maior. Estamos todos no mesmo barco. Sem resolvermos a crise do Estado, não resolveremos a crise dos municípios. Sartori dedicou seu pronunciamento à necessidade de um novo pacto federativo. Os repasses não são nunca suficientes ou eles são inversamente proporcionais às obrigações da vida que acontece no município. As prefeituras têm cada vez mais compromisso e cada vez menos dinheiro. Um novo, mas um sério pacto federativo é urgente, é necessário e nessa posição está também o governo do Estado do Rio Grande do Sul.